Ontem foi aquela noite de dormir pouco e prestar muita atenção no que aconteceu na votação, com uma margem bastante expressiva para o governo Lula, para a Lira e para todo mundo que estava interessado na aprovação do arcabouço fiscal. O balanço dessa votação é, da maneira que vimos globalmente, Ricardo, positivo para o governo Lula? É positivo por uma parcela do governo, vamos dizer assim. Foi óbvio uma vitória do governo, poderia ter sido pior e com o apoio de Lira, o que mostra a importância, mais uma vez, da aliança com o presidente da Câmara, mas deixou muita gente no governo, sobretudo o que está mais à esquerda, dentro da base do governo, um pouco frustrada ou constrangida, vamos dizer assim, porque consideraram que no fim das contas o arcabouço ficou mais rígido do que eles gostariam. Não por acaso, o PSOL votou contrariamente, também a federação com a rede também votou contra e deputados do PT, embora tenham votado todos favoravelmente, por dever de ofício ali dentro do partido, fizeram uma parcela de 21 deputados, ou seja, um terço da bancada fez uma carta criticando a proposta, dizendo que estava votando por dever de lealdade à Lula, mas que ela era rígida demais. Essa carta, inclusive, contou com a assinatura de alguns mineiros, né? Deputado Rogério Correia, Dandara, Ana Pimentel, foram alguns que assinaram essa carta, dizendo que embora confiem que o ministro da Fazenda vai fazer um trabalho de melhora das receitas para garantir mais recursos, mas que gera esse risco de que, se não crescer muito a receita, não vai ter gastos, não vai ter despesas suficientes aí para poder fazer o governo funcionar, né? E, por outro lado, com votos do PL, mais uma vez, 30 votos de deputados do PL, ou seja, dá para ver que, dos 99 deputados do PL, pelo menos 30 o governo pode contar em votações de pauta econômica quando houver negociação, né? Claro que não significa que esses deputados vão voltar com o governo nas pautas ideológicas, mas, de toda forma, já mostra que esse maior partido da casa já não é, assim, um obstáculo tão grande quando os assuntos forem reforma tributária, outras discussões dentro dessa área fiscal no governo, né? O Ricardo, bom dia para você. Boa quarta-feira. Marina Silva está enfrentando resistência por aí? Pois é, a Marina Silva correndo um grande risco de sofrer uma derrota no Congresso. Eu peço um recado que o Congresso pretende dar a ela com o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente. Na verdade, o que está em jogo é isso, né? O governo mandou a proposta MP de reestruturação da esplanada dos ministérios no início do governo, né? Para mostrar, para detalhar o que cada área ia fazer, né? Então, teremos X ministérios, esse ministério fica com isso, essa pasta fica dentro desse ministério e por aí vai. E montou aquilo que ele entende que é o ideal. E, normalmente, todo governo faz isso, né? No início do ano, define como é que vai ser o seu ministério. Mas o deputado Isnaldo Bolhões, que é do MDB, o partido da base do governo, relator da medida provisória na comissão mista, decidiu mudar uma série de coisas que tiram o poder do Ministério do Meio Ambiente. Os aliados da Marina e a própria Marina têm dito que é um objetivo de depenar o ministério. Porque, veja, o Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, sai do Ministério do Meio Ambiente e vai para o Ministério de Gestão e Inovação de Serviços Públicos, que parece ter muito a ver, né? Apenas pelo fato de ser algo, um ministério que controla aí questões que exigem aí uma certa tecnologia, né? Para análise. A Agência Nacional de Águas vai para o Ministério do Desenvolvimento Regional e várias outras estruturas do Ministério do Meio Ambiente vão saindo do âmbito desse ministério e indo para outras pastas comandadas pelo Centrão. Até mesmo a questão da demarcação de terras indígenas, que era, na versão original, é atribuição do Ministério dos Povos Indígenas, também será retirada e levada para o Ministério da Justiça. O que mostra esse esvaziamento dessas duas pastas especificamente, o que deixou a Marina muito irritada, né? Ela chegou a dizer que estão tentando, com o governo Lula tendo sido eleito, fazer um novo governo Bolsonaro. E não me parece que parcela importante do governo queira defendê-la nessa história, considerando que o ministro Padilha elogiou o relatório da MP e disse que é um deputado da base, um relatório equilibrado, o que pode, mais adiante, gerar aí mais crises com a ministra do Meio Ambiente. É, Ricardo, você tocou e fez a conjuntura perfeita desses discursos, porque Marina Silva fazia a vinculação de dizer que o Congresso Nacional é que está depenando o Ministério da Justiça. Mas tem que contar também com a parcela do Fogo Amigo, que na relação Marina Silva e PT tem um monte de arestas que nunca foram aparadas exatamente, né? Não, exatamente. E além dessas arestas históricas, né, das batalhas dela com o PT, né, vamos lembrar que ela apoiou a S. Neves no segundo turno das eleições, então o grupo mais próximo de Dilma, por exemplo, torce o nariz, né? Além de tudo, tem as disputas com os outros ministros, porque no fim das contas, Marina perder poder significa que outros ministros ganharem, né? Então não é uma derrota do governo, é uma derrota pessoal da própria Marina, né? Há, inclusive, no momento em que ela disputa com o ministro das Minas e Energia na questão da Petrobras, que por enquanto ela conseguiu manter a decisão do Ibama, vamos ver quanto tempo isso vai durar, mas então tem isso, né? Até todo mundo, cada um quer um pouquinho mais, né? Então, quando há uma derrota da Marina, neste caso, não é uma vitória do Congresso, é uma vitória de outros ministros que fazem parte da base aliada e que por conta disso se satisfazem com essa vitória. E o Padilha está no meio do caminho, né? Ele não pode ser o representante da Marina, neste caso, né? Ele tem que trabalhar de uma maneira que ele mantenha uma boa relação com o Congresso e aí, neste caso, está pouco se importando se a Marina está perdendo ou não espaço e se o Ministério está perdendo ou não espaço, um espaço que tinha sido prometido para ela entrar no governo, né? Muito bem, Ricardo. Obrigada, viu? Pelas informações, pela participação. Mais tarde, tem você aqui no Tempo News com uma entrevista exclusiva com... Exatamente. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, né? O ministro mais antigo aí no Supremo e que fala de uma série de assuntos. Daqui a pouco vocês acompanham no Café com Política.